Senhor Jesus, nós oito voltas com, que nos ombros aos cabos de texantes. Senhor, eu creio que o Espírito, 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 Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Conversemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu queio muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, 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 tenha piedade de nós. Deixai-me trazer ofertas inúteis. O fome do incenso me repugna. Não suporto as luas novas, os sábados, as assembleias, em piedade das vossas festas. Abomino do íntimo da alma, as vossas luas novas e as vossas serenidades, que se tornaram um peso para mim e não as suporto mais. Quando levantado as mãos, desvi de vocês. Senhor, tenha piedade de nós. Porque as vossas mãos. as mãos estão cheias de sangue. as mãos estão cheias de sangue. Amém. As mãos estão quebrezadas. things Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. De facto, vim separar o filho do seu pai. A filha da sua mãe, a nora da sua sogra. De maneira que os inimigos do homem são os de sua casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. E quem perder a sua vida, por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Depois de ter dado estas instruções aos seus doze discípulos, Jesus partiu dali, para ir ensinar e pregar nas cidades daquela gente. Palavra da Salvação Vamos sentar um bocadinho Caríssimas irmãs e irmãos, nós continuamos as parábolas de São Mateus. São Mateus, já começámos na semana passada, nas parábolas, o semeador, a semente, foi a primeira parábola, e há um conjunto de sete parábolas, que São Mateus agrupou, mas que foram pronunciadas por Jesus em diferentes contextos. São palavras de Jesus, mas de outras realidades, portanto não foram seguidas, não foi num dia, no outro dia, seguidos. Foi, Jesus ia falando e São Mateus agrupou-os todas. Hoje o Evangelho é de São Mateus, capítulo 10, versículo 34, ao capítulo 11, versículo 1. E Jesus fala uma linguagem dura, difícil. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E depois continua, quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não diz para não amarmos os pais ou não amarmos os filhos. Aquilo que diz é que cada coisa tem o seu lugar. O amor tem o seu lugar. É isso que Jesus diz. E nós às vezes agimos apaixonadamente, colocamos o nosso coração tudo num sítio, essa coisa falha e ficamos sem nada. Ficamos com os pés sem chão, como nós costumamos dizer popularmente. E aquilo que Jesus nos diz é que pensa bem no amor. Eu às vezes vejo muitos pais muito tristes com os filhos, porque se trabalharam sempre para os filhos, no fim da vida, vão colocá-los num lar, vão pô-los num... E é correto, da parte dos pais, fazer este juízo. Mas, o aviso do Senhor estava feito. Amar cada coisa do seu lugar. Saber que o amor dos filhos é insubstituível, o amor dos pais é insubstituível, mas cada coisa no seu lugar. Nós dois celebramos um santo na igreja chamada São Henrique II. É o único santo da igreja imperador. Foi imperador da Alemanha. Não da Alemanha que nós temos hoje, mas, porque a Alemanha que nós temos hoje, é só, vem do século, vem só da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, eu vivi na cidade de Hamburgo, e a Dinamarca chegava a um bairro onde viviam muitos portugueses da cidade de Hamburgo, a Altona. A Dinamarca chegava ali. E depois, com a Segunda Guerra Mundial, então recuou muito para o Norte. E as fronteiras da Alemanha são muito recentes, aquelas que temos hoje. Portugal, pelo contrário, é um dos países mais velhos do mundo, com as fronteiras definidas há muitos séculos. São Henrique II, é neto de pessoas importantes, mas foi um homem que o povo sempre lhe atribuiu a fama de santo. A santidade era um dom desde pequeno. Cresceu numa família religiosa, que hoje parece que é pecado. Hoje, pelo menos, como o mundo fala, nascer numa família religiosa é quase um pecado. É quase uma desvirtude. E nós devemos honrar da nossa família, da nossa família que rezava, que agradecia a Deus. Mas nós vivemos hoje no mundo, uma família que se diga cristã, é uma família para abater. E ele nasceu a 6 de maio de 1973. É mais ou menos da época, um bocadinho mais novo, que o nosso São Pai, o querido São Pai. Após a morte do Pai, herdou o ducado em 995. E 12 anos mais tarde, depois de consolidar as fronteiras com a Polónia, e lutar contra os bizantinos, ainda ontem, que também foram cristãos, e ontem o ditador da Turquia, a Igreja de Santa Sofia, declarou que vai ser uma mesquita protestante, é muçulmana, estes bizantinos, a nossa imagem do Senhor Santo Cristo, dos milagres, veio desse povo, veio para os museus de Roma, e quando as irmãs dos Açores foram pedir para criar o convento na Calora, o Papa ofereceu-lhe uma imagem do Senhor Santo Cristo, que estava nos museus do Vaticano, mas que tinha vindo do Império Bizantino, lá de onde hoje é a Turquia. Portanto, aquela imagem que está nos Açores, é uma imagem com valor incalculável, pela sua história, por ter atravessado do Oriente até o Ocidente, o Papa não sabia o que estava a fazer, e o Papa naquela altura não teria consciência, mas é uma imagem com muito valor, simbólico para a história e a sensibilidade cristã. veio do Oriente, do Bizâncio, quando foi invadido, Istambul foi invadida, e veio para Roma, e depois as irmãs, ao chegarem a Roma, o Papa deu-lhes aquela imagem, vai para o mundo novo, e no fundo é a ligação do mundo tão antigo, com o mundo tão novo, que são as Américas, para onde os açorianos trouxeram a devoção do Senhor São de Cristo, os milagres. E é esta a ligação. Nós às vezes olhamos para a história, parece que não tem ligação nenhuma, e farto-me dizer que o nosso tempo são 60, 70, 80, 90, 100, para alguns, mas diz no Salmo que o tempo para Deus, mil anos, são como um dia para nós. O tempo para Deus não é a mesma coisa que para nós. E nós temos que olhar para isto. Enrique II era chamado o Piadozo, pela forma como rezava, como lidava com os pobres, como governava, com justiça. Os reis católicos, cristãos, seguiram sempre o exemplo de Salomão, que o anjo perguntou-lhe, o que é que tu pedes? Salomão, dá-me sabedoria para governar o meu povo. E há alguns do poder pedem outras coisas, mas pronto. Morreu, este rei morreu repentinamente, a 13 de julho 1024, com 51 anos só. e foi canonizado logo, porque tinha a fama de santo, passados 100 anos, foi declarado santo. Eu gostaria só de dizer um comentário, portanto, nós estamos a falar da Alemanha, Polónia, daquele território. Ontem houve eleições na Polónia, e não sei se vós viste notícias, notícias vindas de Portugal, eu fui percorrendo as televisões portuguesas, e é vergonhoso, vergonhoso, como as nossas televisões falam do povo polaco. Eu sinto vergonha. As televisões portuguesas passam uma imagem de que ganha quem ganhou, porque é que são católicos, são atrasados, são pessoas, e nós, aqui na imigração, eu na Alemanha já há tantos polacos, conheço portugueses casados com polacos, conheço netos que são portugueses e são polacos, e eu fico um pouco perturbado, um pouco perturbado com as televisões, pela forma como modificam as notícias. Põe uma rapariga, uma apresentadora com uma certa apresentação, mas o texto é feito por trás, carregado de ideologia, mas que ofendem quem tem famílias mistas, quem vive aqui na imigração, nós temos amigos, nós temos pessoas conhecidas polacos, e que não são ignorantes. Mas a forma como se fala, por exemplo, porque nós temos um sistema em Portugal que dá dinheiro aos jornais, e quem recebe dinheiro tem que dizer o que o patrão manda. no fundo é isto. Mas, por exemplo, as eleições foram ontem, nós celebramos Henrique II, que é ali daquela zona, viveu ali naquela zona, e nós ficamos um pouco perturbados. Um pouco perturbados. E dizemos, como portugueses reagiram, porque nós temos amigos, temos familiares, temos, aqui na imigração, polacos. E a conversar com eles, a conversar com os polacos, nossos amigos, a história é outra. A história é completamente outra. E nós temos que rezar para que a verdade, o serviço à verdade, e sobretudo, como é que é possível? Aquilo que me aflige muito, neste momento, é um ataque tremendo em Portugal à Polónia, porque virou de regime, e ao Brasil. E são dois países que nos diz, tem que dizer muito. O Brasil, porque nós estamos ligados com muitas famílias, muitas ligações. E, por outro, por saber que não é verdade. Que não são verdade aquilo que se está a dizer. E este Henrique II foi um homem de verdade. Um homem que se preocupou com a verdade. E nós hoje, os meios de comunicação social, eu qualquer dia fecho por completo as televisões portuguesas. Já só vejo, de vez em quando, ainda ontem tive que fechar. porque não consigo ver esta forma de apresentar. Nós temos que dizer uma palavra a respeito da verdade. As notícias têm que ter verdade. A forma não é tentar fazer a cabeça das pessoas. Manipular. Lavar-se ao cérebro. E nós temos em Portugal, sobretudo em Portugal, aqui no Canadá, a honra seja feita. não é assim. Não é assim. Mas, aquilo assusta. Aquilo assusta aquilo que nós vemos. Vamos então pedir ao Senhor e que Henrique, que o Santo Henrique II, um homem de fé, um homem de amor ao povo, um homem que procurou ser sábio e procurou seguir o caminho da verdade, nos ilumine e rogue por nós. E não tínhamos medo de ser cristãos. Eu penso que os polacos não têm medo de ser cristãos. Há dois anos fizeram nas fronteiras da Polónia, dando as mãos, fizeram em toda a volta da Polónia e rezaram o terço. para dizer que são cristãos. E é isto que incomoda em Portugal. Mas nós não estamos em Portugal. Nós estamos e migramos. Eu tenho amigos polacos, vem aqui rezar o terço dos polacos, todos nós conhecemos polacos e acho que é ofensivo aquela forma de falar. É ofensivo. Vamos então colocar as nossas preces. para que os cristãos da religiosidade popular, tal como este pai e esta mulher do Evangelho, se abriram de Jesus e de Maria com fé profunda. ouvimos, Senhor. Para que a comparação do amor de Deus por Israel com o amor que une o homem e a mulher ajude os povos que creem em Deus a ser-lhes fiéis. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para cada novo cristão diga à sua noiva farei de ti minha esposa para sempre desposar-te-ei com fidelidade no Senhor. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que os enfermos os aflitos e os pecadores recorrem a Jesus e à interção de sua mãe e recebam de Deus remédio para os seus malos. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que os membros desta Assembleia não se esqueçam de que a meta para a qual Jesus Cristo nos aponta é a vida com Deus na eternidade. Oremos. Ouvimos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nossos Senhores Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito-se já Senhor Deus do Universo pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade fruto da terra do trabalho do homem e da videira que hoje nos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Amém. orai irmãos para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos olhai Senhor para os dons da vossa igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescer na santidade por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-os graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor pelo testemunho admirável dos santos aumentais e fortaleceis sempre a vossa igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor o exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação por isso que os anjos e todos os santos proclamamos a vossa glória cantando numa só voz Santo 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 vossa vossa Senhor seja verdadeiramente santo seja fonte de toda a santidade santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo no fim da ceia tomou o cálice e dando graças deu aos seus discípulos dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, faze isto em memória de mim. Mistério da Fé Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisse a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilmente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michel Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos. Que adormeceram na esperança da ressurreição Isabel Rodrigues, marido e filhos, Alexandre Borges Ferreira, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitiu-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, nos vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, e se estas vossas apóstolos, deixo-vos a paz, deu-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós seis Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Feliz nós, os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. 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 Por que andam os seus caminhos? Liberção de pé daquele Que me vai anunciar a verdade Liberta porque amam o Senhor Liberta porque andam os seus caminhos Liberção de pé daquele Que me vai anunciar a verdade Liberta porque amam o Senhor Liberta porque amam os seus caminhos E caminha na vontade do Senhor Liberta porque amam os seus caminhos E o procuram de todo o coração Liberta porque amam o Senhor Liberta porque andam os seus caminhos Liberta porque amam os seus caminhos Liberta porque amam os seus caminhos Liberta porque amam os seus caminhos Para serem observados realmente Liberta porque amam os seus caminhos 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 Que vivem a glória e a verdade Mostrai-me, Senhor, o vosso caminho Para que o siga na finalidade Ajudai-me a obter a vossa lei E a guardá-la de todo o coração Livre-nos que anda ao Senhor Livre-nos que anda ao seu caminho Livre-nos que anda ao seu caminho Livre-nos que anda ao seu caminho Que vivem a glória e ao seu amigo Amém. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma santa noite, com a graça de Deus e, sobretudo, sabendo fazer opções à maneira de Deus. Amar, amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Todos, boa noite. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL